Em Itumbiara, pelo quinto ano consecutivo, está acontecendo o Festival do Milho. O evento acontece na Praça da República, que fica no centro da cidade. Uma variedade de pratos típicos feitos do milho estão sendo vendidos. A arrecadação será para terminar a construção da Igreja São Francisco de Assis e para construir a Capela de Santa Terezinha. Uma média de 50 voluntários trabalham diariamente para fazer os pratos típicos, como a pamonha, o bolinho, o cural e a chica doida. Dona Valdete, a senhora é uma das voluntárias aqui do Festival do Milho? Sou. Sempre que tem, a senhora vem ajudar? Não, vem, vem sim. E a senhora ajuda em qual área aqui do festival? Aqui sempre é na chica doida. Chica doida, pamonha é onde precisar. Cozinha, fazia comida. E a satisfação é muito grande participar, assim, de um evento como esse? É, é muito grande. É um amor, assim, que gera entre nós, né? É muito bom. O seu Mário tem 94 anos e também veio colaborar. É, para ajudar. Todo ano eu... Todo ano o senhor está firme aqui? Eu acho que gosto. Esse dia eu fui lá na São Sebastião e trabalhei seis dias lá também. Eu gosto de ser isso. E os pratos que estão servindo aqui, qual que o senhor mais gosta? De pamonha, chica doida, do bolinho ou do cural? Ah, esse aqui, de certo, levamos que não sobra nada, né? E para quem veio saborear os pratos típicos, é só elogios. O que você veio saborear aqui hoje? Vim saborear uma pamonha aqui, está de ótima qualidade, perfeito, muito gostosa mesmo. Sempre que tem festival, você vem? Vem sim. Todas as vezes que a gente tem possibilidade de estar aqui, a gente dá uma passadinha por aqui, para a gente saborear as variedades dos milhos aqui. Muito gostoso.